E o Balanço Geral está trazendo a grande novidade do caso dos cunhados, um caso que envolve sexo, traição, morte e fuga alucinante. Gotino, que história! Pelo que a gente percebeu até agora, e o André Azeredo vai trazer agora a parte mais importante da entrevista, porque Rafaela está sendo aguardada para se entregar. E ela resolveu falar numa entrevista exclusiva por o Balanço Geral. Já colocamos aqui a primeira parte, já colocamos a segunda parte e agora vem um trecho muito importante. Rafaela é casada com o Igor, Mário é casado com o Marcele, mas estão meio que se separando, vai ou não vai? Só que o Igor vai pegar uma carona com o Mário e a Rafaela, que é casada com o Igor, está começando a ter um teretetê com o Mário. E a Rafaela diz que teria um teretê com a Marcele também. Olha a confusão, que bagunçada é essa. É óbvio que ia terminar de um jeito ruim. O único que não estava sabendo de nada era o Igor, que acabou morto. Aqui um triângulo amoroso. A Rafaela, casada com o Igor, mas estava traindo o Igor com o cunhado Mário. Mas no dia em que tudo aconteceu, ela foi numa festa com a Marcele e ficaram juntas. O que me chama a atenção nessa história é que o Igor não sabia de nada e só descobriu porque a Rafaela ligou para marcar um encontro com o Mário na hora em que o Mário estava dando uma carona para o Igor. Eles estão lá no litoral, eles estão na praia. O Mário está no seu próprio carro. Eles são sócios, trabalham juntos, ganham dinheiro, tem uma vida boa. Está tudo certinho, está tudo bonitinho. Tudo como manda o figurino. O que aconteceu? Ele está no carro e o Igor pediu uma carona. O Igor entra no carro. Canal 1, Canal 2, Gonzaga e tal. Eles estão na praia. Praia Grande, Santos e tal. Daqui a pouco toca o telefone. Aparece no visor do painel do carro o nome da Rafaela. E o Igor fala... O que minha mulher está te ligando? Não, não, veja bem. Não sei, calma aí, peraí. Não, não, o que minha mulher está te ligando? Atende aí, quero ver o que ela vai falar. É aí que o negócio sai do controle. Aí o Igor vai pra cima do Mário. Mário mata o Igor. Foge, levando a Marcele e a Rafaela. A pergunta é... Elas têm participação nisso? Elas devem responder? A Marcele deu um depoimento contraditório. A Rafaela tem um pedido de prisão. Tanto é que ela está sendo aguardada aqui na delegacia. Ela vai se entregar a qualquer momento. Antes de uma entrevista exclusiva para o núcleo investigativo do jornalismo da Record. André Azeredo, qual que é o próximo trecho da nossa entrevista exclusiva? Por favor. O próximo trecho, Reinaldo Gotino, para o nosso repórter especialíssimo, Lume Zúnica, que foi até Santos hoje para falar com a Rafaela, é o seguinte. Bom, acontece então, aquele fusoê dentro do apartamento da Marcele, estavam lá Mário, Igor e Marcele. A Rafaela disse que não estava, porque ela sabia que o marido estava indo para o apartamento para tirar a satisfação e ela desceu antes dele entrar. Isso é o que diz a Rafaela. Acontece tudo o que acontece lá dentro, ela vai embora, mando do Mário para São Paulo. No meio do caminho para São Paulo, ela para o carro, Mário encosta o carro também com a Marcele. Ela entra no carro, vê os dois sujos de sangue e diz, Mário, você tinha me dito que tinha dopado o Igor. Por que vocês estão sujos de sangue? E aí começa uma discussão enorme, a Rafaela já falou aqui no Balanço Geral, dizendo que a Marcele teria dito, larga ela aí, eu volto com você, amor, lá em casa, a gente pega o meu irmão, troca de roupa, enterra ele e eu fujo com você. Mas o bate-boca continua dentro do carro, Lombardo. Continua dentro do carro e ela diz assim, o que aconteceu foi o seguinte, Rafaela. Ele chegou lá, eles chegaram lá em casa, começaram a brigar, um deu um chute no espelho, começou a sair caco para tudo quanto é lado. O Igor pegou, segundo a Marcele, pela boca da Rafaela, pegou um caco e parte para cima do Mário. E nessa briga saiu um quebra-pau danado, por isso o apartamento estava todo revirado. E nessa briga com o caco de vidro, pode ser sido que puxasse uma faca, esse detalhe ainda a gente não tem. Foi o caco de vidro, foi a faca, o fato é que foram quase 20 golpes no Igor, que ficou morto lá e eles vão embora. Eles vão embora, encontram a Rafaela no meio do caminho e depois vão para um motel os três. Só depois que cada um vai para o seu lado. O meu celular que estava comigo, a Marcele pegou da minha mão para eu não poder fazer nenhuma ligação, para eu não ligar para ninguém e falar onde o Mário estava, ou que eu estava com eles. Em nenhum momento eu estava lá naquele apartamento, quando eu fiquei sabendo da morte do pai do meu filho, que ele esteve comigo há seis anos, um cara que sempre foi, um cara a dez para mim, para o meu filho. Errei, enfrentar com o Mário, o ser humano erra, mas eu nunca quis a morte do pai do meu filho, nunca. Eles se relataram o que foi que aconteceu no apartamento. Como eu te falei, em nenhum momento o Mário conseguia falar, sempre era a Marcele. Ela falou que o Igor, nervoso, começou a chutar o espelho do quarto dela, quando ele pegou um vidro na mão e foi para cima do Mário. Os dois entraram em luta corporal e foi onde aconteceu tudo. Que infelizmente, o que aconteceu dentro daquele apartamento na Avenida Paris 724, eu não sei informar o que aconteceu. A única pessoa que vai saber dar a resposta para vocês, para todo mundo, é o Mário e a Marcele. O Mário estava com sangue, ele estava com a toalha enrolada na mão, cheia de sangue. A Marcele estava com um roupão por cima de um vestido, cheio de sangue. Em algum momento a Marcele cogitou a possibilidade de voltar ao apartamento, de verificar se realmente o Igor estava com vida? Não, em nenhum momento. Eu perguntei, vocês viram mesmo se ele não estava com vida? Ela falou que não chegou nem perto do corpo dele e que só quis fugir. Falaram mais alguma coisa no carro, além do fato de terem dito que... A Marcele frisava muito para o Mário me abandonar. O Mário não estava ali comigo por amor ou algo do tipo. Ele estava ali porque ele sabia que a partir do momento que eu descer, se eu fosse descer do carro dele, eu iria ser morta. Então a Marcele não ficou contente com isso, não acreditou nisso, porque ela estava disposta a fugir com ele, depois dele ter assassinado o irmão dela. E ela queria ajudar, esconder o corpo. Ela não ficou contente dele não mandar eu descer do carro. Foi quando ela quis descer do carro. O Mário frisava muito para ela, eu não vou fazer isso com você, eu não vou fazer isso com a sua família, vai no velório do seu irmão, você deve isso por ele. E ela em nenhum momento queria ir. Ela desceu do carro porque o Mário não mandou eu descer do carro. Ela vai se entregar a qualquer momento. Nós estamos com o sinal aberto na delegacia. André Azeredo, que está nessa cobertura jornalística com a gente. E essa entrevista exclusiva tem mais um trecho que chamou a nossa atenção. Você viu o que ela disse? Ela disse que começou a flertar com o Mário e isso provocou a morte do pai do filho dela. Era o homem com quem ela estava casada. Olha só, gente. São dois casais, quatro cunhados. Mas uma história que envolve sexo, traição, morte e uma fuga alucinante. Você vai ver para onde eles foram. Você vai ver para onde eles foram. A Rafaela, que dá essa entrevista, ela não foi nem ao velório do marido porque ela estava com o Mário. Eu tenho um minuto de paz com o Bispo Jadson. Em um minuto eu vou trazer a última parte, a parte final desta entrevista exclusiva que já está ganhando todo o Brasil. Trabalho do núcleo investigativo do jornalismo da Record dentro do Balanço Geral. Bispo Jadson, boa tarde. Eu volto já. Tchau, tchau. Tchau, tchau.